Nesta aula, vocês irão aprender a pintar hortências. Em primeiro lugar, nós usamos óleo de linhaça para dissolver a tinta e vamos desenhar a nossa hortência, que é simplesmente um círculo. Vai ser uma hortência azul. Ao redor deste círculo, você use um pouco de marrom misturado com verde ou siena altural com verde e comece a insinuar folhas. Então, isso daqui são as folhas da sua hortência. Depois que nós pintarmos as folhas, daí sim nós iniciaríamos a pintura da hortência. Ao finalizar o fundo da tela, na parte de cima são cores suaves, na parte inferior são cores mais pesadas. Então, terminando esta parte, a gente inicia a pintura da hortência. Então, pega um pouco de azul escudo, um pouco de azul bem forte. Coloca a parte de baixo, como se fosse a sombra, né? A parte mais escura da hortência. Sempre pintando em forma de X. E essa parte aqui, você usa um tom de azul mais suave, que vai representar o som do rosto. Quando já terminar esta parte, nós vamos iniciar as pequenas flores. Quando já terminar esta parte, nós vamos iniciar as pequenas flores. E formará uma nova hortência. Agora, a flor usará o branco para fazer as pétalas, as flores. Formar esta hortência. Sempre as flores no meio, os centrais, são inteiras. É uma, duas, três, quatro pétalas. A medida que nós vamos ir aos arredores desse desenho, as pétalas vão diminuir de tamanho. Traçado, uma, duas, três, três, três pétalas inteiras e um traçado. Eu represento uma pétala deitada. E desta forma, eu continuo pintando até finalizar a minha hortência. Aqui eu coloquei somente duas pétalas no traçado. No centro, eu procuro sempre colocar mais pétalas. Você está observando que aos poucos, nós estamos fazendo elas se tornarem realmente uma hortência. Você pode deixar também pequenos pontos aqui no meio, deixar mais escuro, sem colocar nenhuma pétala. Aqui eu quero um ponto mais escuro, porque eu uso um pouco de azul bem escuro, e dou umas pinceladas aqui. Então, isso vai destacar mais essas pequenas flores da hortência. Agora, nós vamos colocar um pouco mais de luz nessa hortência. Pegue um pouco mais de branco e torne a repintar as pétalas centrais da sua hortência. Isso significa que aqui é a parte mais clara da tua cor. É uma parte onde bate mais luz. Gosta simplesmente repintar as pétalas, olha. Você pode perguntar também, por que esse escuro? Esse escuro significa a parte interna da sua hortência. Então, aqui você pode colocar uns cabinhos verdes. Uns cabinhos verdes aqui, no interior. Use um pouco de amarelo. Coloque pistilhas na sua hortência. São pequenos pinguinhos. Alcança finalizada. Finalizamos a nossa hortência.